Tudo bom, pessoal? Mais uma vez eu venho aqui falar com vocês sobre as novidades do EBCIM. Nesses últimos meses, muitas pessoas vieram nos procurar, buscaram as oportunidades que tinham no mercado. Algumas eu acabei aconselhando para que elas não fechassem, porque são centros regionais que realmente não têm muita estrutura, não têm muita possibilidade, não têm muita capacidade financeira de sustentar aquele projeto. O que eu digo sempre para as pessoas é que elas precisam olhar alguns pontos. Vou enumerar alguns deles para vocês. Primeiro deles, o centro regional tem capacidade financeira de concluir a obra independentemente daquele investimento que você ou outras pessoas que fizeram o EBCIM vão fazer nele, ela tem a possibilidade de investir naquele negócio, naquele projeto e concluir o projeto sem o seu dinheiro, esse tem sido um grande problema. Uma situação que já gerou a quebra, a falência de alguns centros regionais. O ano passado, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver. O ano passado houve pelo menos 5, 6 histórias, 5, 6 artigos que falaram exatamente sobre essa quebra desses centros regionais, com dezenas de processos cancelados ou green cards não concedidos porque não foi concluída a obra. pessoas que perderam o dinheiro que foi investido, a própria expectativa que colocaram em cima de um EB-5 e o green card deles. E uma coisa que é importante vocês lembrarem, nenhum centro regional pode garantir a você o retorno do capital. O que hoje existe e que alguns centros sérios fazem são seguros. Seguros de conclusão de obra, seguros contra falência, seguros contra acidentes naturais. Esses, sim, além da capacidade financeira do próprio centro regional, vai garantir a conclusão da obra, com a conclusão da obra a geração de emprego e a geração de emprego o seu green card. Então, tenham muito cuidado na hora de escolher. Agora, até o dia 20 de novembro, ainda é possível você fazer o seu processo de EB-5. Ainda é possível você estartar o seu investimento e ainda é possível você protocolar o seu pedido junto com uma estrutura bacana, bem estruturada e bem desenvolvida. Então, você que pensa ainda em fazer um projeto de EB-5, investir num projeto de EB-5, buscar o seu green card junto com o seu cônjuge de filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados, esse é o momento. Conversem com pessoas que tenham conhecimento. Não basta a pessoa ter conhecimento sobre diversos processos. Ela precisa conhecer especificamente o EB-5. Ela precisa conhecer cada um dos detalhes, a forma de aplicação. Ele precisa conhecer o centro regional, a forma de auditar esse centro regional e trazer para você a segurança que você precisa para esse projeto. Tá bom? Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.